Olá, de volta então ao nosso diálogo franco com o prefeito Cury. Prefeito, eu queria comentar consigo o seguinte, uma notícia que circulou agora aí desse investimento fantástico da Vale no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Parece-me que são três institutos da Vale no Brasil, sendo que um em São José. Eu gostaria que você comentasse a respeito. Olha, isso foi uma grande notícia para nós aqui do Vale do Paraíba. A Vale, que é uma das maiores companhias do mundo de mineração, antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, ela criou três institutos de pesquisa. Um de mineração, que é o foco do negócio dela, em ouro preto. Um de meio ambiente, que está sendo sediado, está sendo construído no Pará. E outro, de todas as outras tecnologias modernas, inclusive de energia, escolheu São José dos Campos, nosso parque tecnológico. Então, serão perto de 300 milhões de reais de investimento, serão centenas de empregos de doutores. Isso vai iniciar quando, prefeito? As obras iniciam agora, esse ano, com provável término no ano que vem, e início de operação no final do ano que vem. Ou seja, é uma grande notícia para o Vale, para São José e para o Vale, porque isso vai agregar uma série de empresas de suporte a isso. E quem sabe, no futuro, novos empregos com base tecnológica, que é o emprego do futuro. Que bom, que maravilha, que boa notícia. Prefeito, o projeto da Arena Esportiva, que foi muito noticiado, etc. e tal, essa obra está estimada em 30 milhões de reais. Já que nós estamos falando do aniversário de São José e dessas obras todas, isso vai sair do papel, vai acontecer? Já, nesse exato momento, nós estamos terminando o processo solicitatório da concorrência pública. Acho que são três empresas finalistas. E assim que terminar, vamos assinar contrato, provavelmente, o mês que vem, se inicia a obra da Arena. A Arena é um ginásio, é o nome moderno do ginásio. E São José não tinha, né? Nós dependíamos muito do apoio, da ajuda dos parceiros, dos clubes. E hoje, nesse projeto esportivo de São José, nós temos equipes competitivas que são top de Brasil. Ou seja, a equipe de basquete, nossa, disputa uma das melhores equipes do Brasil. A equipe de futebol, uma das melhores equipes do Brasil. E nós necessitávamos uma casa para poder receber, dado que os nossos ginásios vivem lotados, vivem cheios. E a Arena, nós terminamos a concorrência agora, provavelmente, no mês que vem. Vamos assinar contrato e dentro de 12 meses teremos uma Arena pública para assediar grandes espetáculos. São José, essa Arena tem alguma ligação com a Copa do Mundo no futuro? Ela estando pronta, não tem nenhum link? Não, ela era uma necessidade da cidade. Ela é uma Arena para todos os esportes, menos futebol, porque o futebol é no estádio Martins Pereira. E ela é uma Arena para uma capacidade espetacular, quase 5 mil espectadores. E ela é muito moderna, né? Ela está dentro do conceito de Arenas, no qual as empresas vão poder comprar camarotes, com muito conforto para o usuário, toda uma infraestrutura de segurança e principalmente para a imprensa. Estacionamento. Estacionamento. Geralmente a gente percebe que os ginásios eram muito adaptados, eram muito improvisados. É uma Arena projetada para ser uma das mais modernas do Brasil. E com isso podemos receber eventos de porte, inclusive não esportivos. E São José, já que nós estamos falando de esporte, São José se candidatou à subsede da Copa, não é isso? Uma das quatro da região. Vocês têm alguma notícia nova? Olha, as subsedes, as sedes são as conhecidas, são as capitais, né? As subsedes, elas vão receber as equipes na pré-temporada, ou antes da Copa, ou durante a Copa, para ficar alojada e, logicamente, sediar. Não é uma decisão da FIFA. É uma decisão de cada seleção escolher a cidade onde vai ficar. Nós participamos do processo seletivo pela Secretaria do Turismo, somos das quatro cidades da região pré-selecionada e tivemos, segundo o relatório, a segunda melhor nota do Estado de São Paulo. Beleza, então é quase certo que vai ser sucesso. Dependemos, logicamente, no meu entendimento, ainda falta uma coisa para sermos competitivos. É termos um hotel padrão cinco estrelas que eu acho necessário. Isso pode acontecer até lá? Pode acontecer. Agora, é importante esse investimento, Carlos, ele não pode ser feito somente para a Copa. Um investidor só vai fazer um hotel se ele vê a perspectiva de que, depois da Copa, ele tenha ganhos também. Eu acho que já é possível. Essa questão dos resorts é uma realidade do turismo. As pessoas têm optado em fazer turismo em resorts. E a nossa proximidade com São Paulo e Rio de Janeiro facilita bem isso. Então, nesse momento, a nossa equipe de desenvolvimento econômico está tratando com todos os grandes investidores nessa área para ver se nós o sensibilizamos para fazer um investimento em São José ou na região, de forma que a gente possa estar apto a receber uma seleção na época da Copa do Mundo. Prefeito, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Não é provocativa, mas é uma curiosidade que certamente muita gente tem agora. O que aconteceu nos Jogos Regionais? São José, depois de 14 anos, perdeu a primazia do primeiro lugar para Pindamonhangaba, que foi o primeiro lugar. Depois ficou lá atrás Guarulhos, Mogi, quer dizer, por um lado, um grande feito de Pindamonhangaba. Por outro, o que houve com São José? Tropeçou? Não, primeiro, um grande mérito de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba está de parabéns. Aliás, deitar disso. Não era normal você ganhar 14 anos seguidos. Pindamonhangaba está de parabéns. Pindamonhangaba fez um projeto específico para os Jogos Regionais. Mas a cidade de São José não pode fazer isso. Eu não posso pegar os meus recursos e investir unicamente numa modalidade. Porque nós temos equipes nossas que são pontas de Brasil. Você disputa um campeonato. O basquete disputa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. A natação é uma das melhores do país. O nosso futsal é uma das melhores do país. Então, nós temos uma estrutura de calendário e de disputas o ano todo. E Pindamonhangaba fez um projeto bonito para os Jogos Regionais, porque estava sediando os Jogos Regionais. E, logicamente, queria fazer bonito em casa. Eu acho que foi mérito de Pindam. Aliás, Pindam já tem estruturado o seu esporte nos Jogos Regionais já de algum tempo. É verdade. De hoje que tem feito. E é natural. Eu acho que, por você ter uma ideia, as nossas equipes estavam mais fortes esse ano do que o ano passado. Pindam é que deu um grande salto. Então, eu acredito que seja mais mérito de Pindam do que de mérito das nossas equipes. Que bom. Então, São José não falhou. São José cumpriu com a sua... Olha, no esporte, você tem que estar preparado para ganhar e perder. É, sem dúvida. E nós temos uma estrutura bastante forte. Eu não posso direcionar os recursos somente para uma competição. Entendi. Perfeito. Então, eu acho que faz mais mérito de Pindam do que de mérito dos nossos jogadores. Mas o que importa é que a região está se sobressaindo, né? Tanto é que Guarulhos, que é uma grande cidade, ficou lá atrás. Mesmo Mogi das Cruzes. É isso. Eu acho que isso é mérito para toda a nossa região também. Prefeito, e o que aconteceu aí, ou acontece com a lei de zoneamento de São José? Ela está sendo cumprida, foi aceita, porque parece que houve uma revolta inicial dos construtores. Como é que está essa situação? Foi verdade, Carlos. Na época da discussão da lei, ela foi aprovada em outubro do ano passado. Nós vamos completar agora um ano. Foi um debate que houve na cidade. E, realmente, as grandes construtoras não gostaram muito da lei que nós fizemos, né? Primeiro por incompreensão no primeiro momento e também porque as impactou, é grande verdade. Agora, nós não podíamos deixar a cidade do jeito que estava, né? Porque o mercado imobiliário ia destruir São José ao longo dos anos. Não por maldade, não é uma briga de bandidos e mocinhos. É que o mercado tem o maior lucro possível, né? Então, se puder construir um prédio sem andares... Capitalismo selvagem. Exatamente. Eles não são culpados, não é por maldade, mas a cidade precisava ordenar. Então, o que a gente fez? Fez uma lei no qual limitou a altura dos prédios, aumentou o afastamento dos prédios das outras construções, aumentamos a área de ventilação, distribuímos o progresso por toda a cidade, ou seja, onde você tem ainda áreas reocupadas, você pode construir mais. Onde a cidade já está tendo problemas, por exemplo, de grande número de veículos, você deixou o índice de construção um pouco menor. Ou seja, a gente democratizou muito. O que tem de áreas para construir em São José é mais do que o suficiente para a população que vai ter no futuro. Mas precisava ter ordenamento. E, logicamente, o construtor, ele estava ganhando bastante dinheiro com uma regra e não queria que mudasse. Mas ela era necessária a ser feita. E eu acho que hoje eles têm uma consciência bastante interessante do que aconteceu. Eu acho que eles falharam no processo na época das consultas. Eles não se interessaram em fazer sugestões ao processo. E depois que a lei estava praticamente aprovada, perceberam que ela era para a lei. Tantaram entrar. Mas o importante disso é o seguinte... Perfeito, me permite o seguinte, como nós temos essa limitação de tempo, eu vou pedir um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e vamos voltar nesse assunto que certamente interessa ao grande público que nos assiste. A gente já volta. Continue conosco. E aí E aí Obrigado.